Vitinho, Vitinho faz o passe para a direita, para o Cauê, Cauê na aproximação, achou o espaço, pé direito, cruzamento, vem a bola! Gol do Palmeiras! Daniel, camisa número 8! Luan, escapou bem ali do volante, ainda Luan, enfiou a bola, saiu o goleiro, olha o Arthur, bateu para trás, olha o gol! Gol! É o segundo do Palmeiras, Daniel! Daniel, 42 minutos do segundo... A segunda fase em 2014, exatamente contra o Palmeiras, levou a medalha, olha o lançamento feito à frente, o toque na saída! Daniel balançou! Gol do Palmeiras! Caiu Senna, bola veio por dentro, quem aparece para jogar é o Daniel, põe no chão, já põe essa bola em velocidade, já partiu o Cauê, Cauê chega, está inteiro, pé direito, cruzamento, vem a área! O Daniel marcando! O Amilcar pelo lado direito, até porque o Vitinho ficou na descida dos zagueiros, né? É, geralmente quando tem essa bola parada, os jogadores mais altos vão para a área e os mais baixos ficam no rebote e uns ficam atrás também. Juninho, girou, Matheus Bahia, busca espaço, pé direito, levantamento, a bola buscando a segunda, a trave chegou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Recuperação do Palmeiras. Daniel, passe por dentro. Aí o Amilcar. Boa recuperação do Daniel. Amilcar. Amilcar. Já atrapalha o Arthur. Ameaça levar para a linha de fundo. Prefere mais atrás com o Daniel. Joga lá dentro o Daniel. Passa por todo mundo. Está valendo tudo dentro da área. Chegando o Léo Passos. Perdeu. Matheus Bahia. Daniel. Já estamos no último minuto. Levantamento para o Barbosa. Chegou. Levantamento para o Barbosa. Levantamento para o Barbosa. Levantamento para o Barbosa. Faz ali a proteção, segura, joga essa bola por dentro, quem aparece é o Arthur. Arthur com o Vitinho, Vitinho faz o passe curto, boa bola, Daniel girou, Arthur fez a finta. O Arthur ia marcar a falta, deu a vantagem. Mayilton, tem espaço, cruzamento, a bola por baixo. Luan, foi pro chão na dividida, jogada normal. Aperta o Esperão, sobra mais uma vez do Daniel. Participação lá do Lobos. Soberano pra fazer a defesa do goleiro da Universidade. Tem pressa, o time dele tá perdendo, já passamos dos 35, quase 36. Insiste lá o Massuela. Vai ajudar pra marcar também, porque o left foi lá pra área, vem a bola cruzada. Guilherme, na cobrança de falta para o Palmeiras, alivia a defesa do Fluminense. Ela volta, Juninho. Passa a descida, vem com o Luiz Fernando. Domina o Luiz Fernando, ajeitou, passou pro Pablo, fez o cruzamento pra trás. Bola aliviada aqui na esquerda no... Anda. Tomei um atacante dessa vez ajudando na defesa. Lançamento lá pro Matias Pinto. Bem, por ali o Daniel. Difícil. É... Questão ali de milímetros, uma pontinha da chuteira. É... Que eu, sinceramente, não fiquei inteiramente convencido. Da campanha do título brasileiro. E outros ainda mais jovens, que participaram há pouco também do Sub-17. Vamos! Vamos ver o Léo. Vitinho, volta, disputa, na briga. Levou vantagem, já fez a ligação pelo meio. Daniel. Boa abertura pelo lado esquerdo, chega bem o Palmeiras. Cauê tá pedindo lá. A torcida, você já viu, cobra mesmo, né? Aí arrancada do Luan, boa bola no meio pro Daniel. Tem o Arthur aqui do lado direito, ele é canhotinho, vai cortar pra dentro. É o que faz, toca ali no meio. Cauê do lado. O Arthur vai rabiscando, vai cortando todo mundo. Esse é Daniel. Altaí tentou o Laerte levar o passe. E aí 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 E aí